Vamos conversar nesse vídeo sobre dinheiro inesperado, ou seja, um dinheiro que vem, teoricamente, do nada. Eu quero não só conversar com você sobre isso nesse vídeo, mas te mostrar vários depoimentos de uma reprogramação gratuita que tem aqui no canal. Vamos deixar, inclusive, o link dela aqui na descrição. Para você entender que, sim, isso é possível, para você entender o como que isso funciona, mas, ao mesmo tempo, já te incentivo a não ficar somente dependendo disso. Eu vou te mostrar aqui os depoimentos, em cima de cada um deles, e baseado em uma das frases que tem aqui na reprogramação, vou ficar mais claro o que eu quero dizer. Olha só, esse aqui é uma reprogramação que tem aqui no canal, já tem 11 de março de 2020, então vai fazer um ano e meio, dois anos e meio que está aqui, e muita gente já foi beneficiada, mais de 287 mil, quase 300 mil visualizações. Olha só alguns depoimentos, vamos ver o que a galera diz aqui. Olha, a Maria Barroso diz o seguinte, a primeira vez que eu ouvi esse áudio, no dia seguinte, achei um bolo de dinheiro. Só faz duas semanas que achei esse canal, e desde então não falta dinheiro. Amém? Vamos pegar alguns aqui que são mais dinâmicos, ó, esse do Ivo Monteiro, é legal, olha. Cara, tem algo de sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação, por minha conta, usando as técnicas que você ensina, mais de 40 dias usando, e nunca surtiu efeito. Mas a partir da primeira noite que passei a dormir, escutando essa reprogramação aqui, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos, me procuraram para pagar os débitos, e isso porque estou na terceira noite só. Olha só, ontem ganhei presente do nada. Tem muito valor nesse áudio, muito valor. Muito obrigado, Fabrício. É, ó, a Priscila. No terceiro dia ouvindo o áudio, recebi mil reais inesperados. Incrível o poder desse áudio. Olha só, a Shirley, ela comenta aqui, ela deixa uma das frases, né, que contém nessa reprogramação. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que essa frase é tão poderosa, mas vamos continuar aqui. Alessandra, fiz essa reprogramação uma única vez e ganhei 23 mil. Fiquei impressionada, foi surpreendente. É, ó, Aline, estou maravilhado pelo que aconteceu comigo. Com o salário atrasado, contas vencidas, fiz essa reprogramação uma vez e no dia seguinte caiu na minha conta 604 reais. E claro, fiquei querendo saber de onde veio o dinheiro, achei que era salário atrasado, fui ver no extrato era do governo. Fiquei surpresa e apenas agradeci. Mas tenho absoluta certeza que foi Deus, nesse áudio, com sua infinita misericórdia, suprindo todas as minhas necessidades. É, ó, a Vanessa, ontem, não, ouvi a reprogramação ontem e hoje fui na caixa e tinha dinheiro na minha conta. Mente aberta para cocriação com a ação. Ó, gratidão, Fabrício, eu vi esse áudio uma noite e pela manhã fui convidada para fotografar com o modelo, para uma marca plus size. E foi uma excelente, uma experiência incrível. Gratidão. Meu namorado estava há um mês sem trabalhar e ele ganha por dia que trabalha. Teremos que parcelar os cartões, mas hoje ele vendeu o carro do amigo dele e ganhou uma porcentagem, o valor do salário dele. E assim vai, tá? São mais de, deixa eu ver quantos comentários, mais de mil comentários, tá? Então, por que que eu estou mostrando isso? Porque às vezes a gente é meio cético, né, com relação a esse tipo de coisa e como são vários depoimentos aqui, né, não teria por que essas pessoas colocarem esse depoimento se não fosse verdade. Vamos só voltar aqui no que fala da frase, olha. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Gente, deixa eu voltar aqui para você me ver aqui. É, olha só isso. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Essa é a forma de você resolver problemas que talvez você não vê uma solução, né? Às vezes você está com contas atrasadas, com aluguel por vencer, enfim, e você fala, nossa, eu não sei como fazer isso. O que que é o normal? É entrar em desespero, é, aí eu vou no banco pegar um empréstimo, aí eu vou procurar um agiota, aí eu vou fazer esse tipo de coisa. Quando? Baseado no que a gente conversa aqui. O que que faz as coisas acontecerem? É você sentir que já está resolvido, né? E essa frase, que é uma das que contém nessa reprogramação, tem exatamente esse objetivo. Fazer você sentir que tudo já está resolvido. Se você está enfrentando problemas e não sabe como resolvê-los, ouça essa reprogramação, tá? Tem um link aqui abaixo, é gratuita. E essa reprogramação vai fazer você se sentir bem. Quando você se sente bem, a sua mente se abre para infinitas possibilidades. Uma dessas infinitas possibilidades pode ser a coisa acontecer do nada, como você está vendo aqui. Em outros casos, você viu que não foi do nada. Ah, apareceu a oportunidade do cara vender o carro de alguém e receber uma porcentagem. E aí já não foi do nada, ele precisou fazer uma ação. Esteja aberto às infinitas possibilidades. Esse é o recado principal que eu quero te passar nesse vídeo. Acredite que o milagre é possível, mas não dependa dele. É outro recado que eu quero que você pegue, né? Porque algumas pessoas, quando são muito racionais, elas não acreditam. Elas dependem, falam, ah não, isso aqui tem que acontecer por esse caminho aqui. Mas não, às vezes não é por esse caminho, é pelo outro. Então, quando você diz que já está tudo bem, a melhor forma de você resolver isso vai acontecer. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Deixe aqui um comentário e, repito, se você também está aí com dificuldades financeiras e precisa dessa solução, veja que essa reprogramação está ao link aqui embaixo. É isso. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau. Tchau.